E pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você Nós livres pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas, e a lua tá cheia, refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo Fala que tá namorando, e casa a semana que vem Deixa o povo falar, o que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém E pra deixar acontecer, a pena tem que valer Tem que ser com você E nós livres pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas, e a lua tá cheia, refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo Fala que tá namorando, e casa a semana que vem Deixa o povo falar Que é que vem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A gente liga pro povo Fala que tá namorando, e casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém